E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay comentada aqui no canal E essa gameplay específica é o tipo de jogo que eu não gosto que aconteça comigo, galera Que é o jogo no desespero Tudo que acontece na partida é meio que desesperador, meio caótico E todas as suas ações e decisões, elas influenciam ainda mais na partida E a gameplay comentada, ela serve justamente para explicar essas ações O que você fez, o que você deixou de fazer na hora do jogo E isso tudo vai impactar ainda mais na partida, principalmente porque é uma partida mais caótica Não é que é certo, não é que é errado São apenas decisões que você tem que tomar na hora do jogo E outra coisa, gente Seguinte Sabendo que vocês gostam muito do Como Não Jogar Eu quero pedir para vocês uma coisinha Eu estou bem sem criatividade para criar uma thumb nova para o quadro do Como Não Jogar E estou bem enjoada da thumb atual Então eu queria pedir para vocês Criarem uma thumb para mim Eu vou escolher uma só, tá bom? Para usar por tempo indeterminado E a única coisa que eu quero nessa thumb, digamos assim, uma exigência É que ela não seja uma thumb cheia de elementos Com muita coisa, muita decoração, essas coisas muito frufru, digamos assim Principalmente porque tem que deixar um espaço para eu poder colocar a legenda Como Não Jogar Tanto Porque isso daí é eu mesma que tenho que fazer Já que é uma thumb meio que fixa Vai ficar por um período de tempo Eu tenho que ir numerando as gameplays E ela tem que estar em uma boa qualidade, tá? Já certinha, cortada para o tamanho das thumbes do YouTube Na caixa de descrição tem um link para o meu Instagram do jogo E vocês podem me enviar por lá Que eu vou escolher uma Beleza? E, dito isso, galera Não esqueçam de deixar o like Vocês sabem que é muito importante para o canal, né? Para ele ser visto por mais pessoas, né? Comentem, compartilhem o vídeo Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal E bora para a gameplay Ok, era uma disciple Eu estava de coordinator Tínhamos um prospector, uma barmaid e um prisoner O meu spawn foi o que eu considero mais safe nesse mapa Que é dentro do hospital E o spawn do prisoner foi o que eu considero um dos piores desse mapa Que é justamente próximo à casinha E eu acho que ele deveria ter rotacionado Principalmente porque a casinha é um local que o hunter muitas das vezes vai, né? E não só por isso O basement também era na casinha, né? Então, eu acho que ele deveria ter rotacionado Ter se preservado porque ele é decoder Enfim, já tomou o primeiro hit Fez esse emote totalmente desnecessário Agora ele vai tentar empaletar o hunter E não vai conseguir Não julgo porque é o tipo de coisa que já aconteceu muito comigo Acho que não tinha precisão dele dar a volta Aí do lado da casinha Já que ele deu choquinho e ele tinha build de kite Ele poderia ter pulado a palette e ganhado um dashzinho, né? Pra ganhar tempo Aí ele spawnou tank, eu não sei porquê Daí eu também spawnou tank e a barmaid também A Anne poderia ter colocado ele no basement Mas ela colocou ele aí fora mesmo E galera, as decisões do hunter também influenciam no que vai acontecer no jogo Isso também ajuda ou não a gente Agora o hunter vai no prospector E esse prospector aí Ele era muito bom, tá? A Anne, ela já não era Muito esperta, digamos assim Porque ela não usou em nenhum momento A skill dela pra cancelar A habilidade Ela poderia ter feito isso com o prospector Já que o prospector Caltera ela, né? Aí A decisão do prospector Foi de salvar o prisoner Tá errado? Não tá Agora ele vai stunar Ela levou um double stun Acho que o prisoner não deveria ter gastado o choquinho dele Mas enfim Não tá errado ele salvar Porque o prisoner caiu próximo, né? Ao prospector Então o hunter, ele ia marcar, né? Justamente o prospector Ela não ia deixar o prospector decodificar Ela ia infernizar a vida dele Então não é errado você salvar alguém Por mais que caia rápido Já que essa pessoa caiu próximo A sua cipher Então isso não é errado Serve pra você ganhar tempo E a pessoa que Tava na cadeira Sair de lá Quer dizer Se essa pessoa tiver game sense Pelo menos isso O prisoner fez Que foi sair de lá Da máquina que o prospector Tava decodificando Agora não tinha o que ele fizesse Ele ia cair de novo E ele caiu perto de mim Eu tava bem ali naquela cipher Olhando toda a palhaçada E agora eu ia ter que salvar Já que ele tava próximo a mim Então A barmaid tava ali fazendo Mais biritinha Já que ela já tinha dado O suporte dela pro prospector Que já tava ali se rilando Que foi ótimo também Eu tava tentando me adiantar Já que é uma Anne E depois que tu vai pra cadeira Segunda vez Tu morre mais rápido Ela chamou os gatos E ia tentar me bater E depois me pegar no estundo gato Eu tentei ganhar distância dela Mas não teve jeito Acabou que Ela me bateu E daí Ela bateu No prisoner Depois de stunar Nós dois Eu poderia ter dado tiro Galera Eu me arrependi muito De não ter dado o tiro Antes de salvar Porém O tiro Ajudou depois Agora ela Jogou o gato ali no prospector Que tava decodificando Só faltam duas ciphers E o prospector tomou ali Um free hit Porém Ele vai perturbar A vida da Anne Eu tô ali embaixo Também tomei a decisão De dar um suporte Caso fosse preciso Eu fiquei ali embaixo O tempo todo Porque eu vi o prospector subindo Sabia que ele tinha a Anne E que ele ia ficar perturbando a Anne Não sei Por que ela não bateu nele Nessa hora Mas isso também ajudou Acabou que ela soltou O prisoner Lá embaixo E ela caiu sozinha Isso também ajudou A sorte também ajuda Muito a gente E a barmaid ali Super decoder Essa disciple aí Como eu falei Ela não era muito esperta Porque em momento nenhum Ela usou a skill dela Pra cancelar a habilidade Do prospector Que tava infernizando A vida dela E nesse momento aí O jogo Como eu falei pra vocês Tava bem caótico Eu tava lá embaixo Eu tava observando tudo Queria ver por onde Ela ia sair Porque agora Eu ia usar o meu tiro Vi que ela não desceu as escadas Então falei Ela vai pular pelo buraco E daí eu dei o tiro Então gente Como eu falei pra vocês Não é que a decisão É certa ou errada Mas são coisas Que influenciam O fato de eu não ter dado tiro Naquela hora Do save Poderia ter dado muito ruim Mas depois ele serviu Ela derrubou ali O prospector Deu TP Na máquina da barmaid Se desesperou Bateu na barmaid A barmaid Deu pop perfeito E agora Ela não tem mais TP A gente já tava próximo Do outro portão Então a decisão Do hunter E da TP Na barmaid Também influenciou Né? Nesse final agora A barmaid vai cair Né? Também não tinha o que ela fizesse A gente já tá na porta Né? Fazendo a dancinha Como se fôssemos Pro players Mas como eu falei Gente Cada decisão Ela tem Uma justificativa Pode ser que dê certo Pode ser que dê errado Nesse caso Deu certo Principalmente o fato De eu ter guardado o tiro E é isso aí Vemos a barmaid Né? Indo pra outro plano E é isso galera Até a próxima Tchau